As fantásticas imagens do povo Yanomami estão ligadas a 30 anos de dedicação integral à preservação da cultura indígena. A fotógrafa suíça naturalizada brasileira, que já se dedicou à pintura abstrata quando vivia em Nova York, conta por que ficou encantada por esses habitantes da fronteira do Brasil com a Venezuela. Eu acho que foi a espontaneidade deles, que é ligado muito à curiosidade, que eu acho que é muito ligado à inteligência. Também o fato que eles estão completamente integrados ao seu meio ambiente. Você não pode separar os Yanomami da floresta, dos animais ao redor e tudo isso. Pedro Martinelli é um daqueles fotógrafos que não tem mais horários nem pautas para cumprir. As fotos dele são fruto do prazer de quem tem um compromisso com a floresta. Você começou a fotografar a região nos anos de 70, 1970. O que mudou na Amazônia de lá para cá? O que mudou é que nós estamos indo para o rumo de um deserto. Não é forma de expressão. Não é forma de expressão. É a pura verdade. Há pelo menos 30 anos, a Amazônia está no foco das lentes de Pedro Martinelli. Em preto e branco, a história dos moradores da floresta. Crianças, mulheres, o homem caboclo. Da primeira foto do índio que vivia isolado até a ação dos garimpos e o desmatamento. As imagens estão em livros, na galeria particular. As histórias contadas pelos protagonistas não saem da memória. Eu estava dentro de um porão de um navio em Belém, um navio com carregamento de madeira para a Europa. E um trabalhador, lá dentro do porão do navio, com 45 graus de temperatura, virou para mim e disse assim... Pedro, eu sinto a floresta todo dia passando pela minha mão em mim. Quando a máquina do fotógrafo Sebastião Salgado dispara, a dor dos homens sem terra, sem trabalho, sem lugar para viver, vem à tona. O trabalho do fotógrafo brasileiro, realizado em mais de 100 países, une o primor estético à denúncia da desigualdade. Já rendeu os principais prêmios internacionais da fotografia. Você acha que é possível fazer uma relação entre o teu trabalho de fotógrafo e a degradação ambiental, não só no Brasil, mas no mundo? Eu acho que total, porque a gente fala de degradação ambiental, não existe uma degradação ambiental só ambiental. Eu acho que a tendência da degradação ambiental levou a uma degradação da maneira de viver. Levou a uma degradação do nível de renda, levou a uma degradação do direito de ser cidadão. Então, eu acho que esse processo tem que reverter como um todo. E isso que eu vi no mundo fotografando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí